O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná vai retomar por volta do meio-dia, a gente vai estar ao vivo ainda aqui, podemos trazer uns trechinhos, o julgamento de duas ações que pedem a cassação de Sérgio Moro. No primeiro dia de análise, o relator do caso, o desembargador Luciano Carrasco, votou contra a perda do mandato. O entendimento foi que as acusações contra o senador por abuso de poder econômico nas eleições de 22 não procedem. Outros seis desembargadores vão votar a partir de hoje. Então, há muita expectativa em relação a esse julgamento. O desembargador José Rodrigo Sade será o primeiro a votar. Ele chegou ao tribunal nesse ano por nomeação de Lula, a partir de uma lista tríplice aprovada pelo Tribunal de Justiça do Paraná. O TRE também reservou a próxima segunda-feira para o julgamento dos processos, a data exata da conclusão depende da velocidade dos votos. O voto do relator, por exemplo, durou mais de duas horas. Qualquer que seja a decisão do tribunal, vai caber recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, esse caso vai ser realmente decidido depois no TSE. A gente está em contato aqui com a doutora Juliana Bertoldi, que já está conosco, ela é especializada em justiça eleitoral também, está aqui ao vivo para conversar conosco. Olá, doutora Juliana, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias e Tales, bom dia a todos e todas que nos acompanham. O tema quente do momento, né, Fabiola? É, o tema quente do momento, principalmente depois do voto do relator, que surpreendeu alguns juristas, que viam o caso como um caso aí muito, vamos dizer assim, não fácil, mas muito explícito de abuso de poder. No entanto, o relator, ele acabou fazendo um voto bem diferente disso. Qual é a sua expectativa para esses próximos votos, doutora Juliana? Vamos lá, Fabiola, esse caso é um caso muito interessante, porque a gente tem um precedente que acabou pautando as discussões e que até gerou essa expectativa, que era o caso de Selma Ruda, que é curioso até, né, porque ela foi conhecida por um tempo como Moro de Saia, as ideias que traz esse precedente para dentro do julgamento do Sérgio Moro, e isso torna a questão toda muito interessante. Qual que era a expectativa? A gente sabia que o então candidato tinha feito um gasto bastante expressivo, porque ele estava se preparando para uma campanha como presidenciável. Então, muitas viagens cruzando o Brasil, um esquema de segurança bastante importante. Então, quando a gente olhava para o volume de gastos, chamava muita atenção, porque eram gastos, inclusive, muito maiores do que aqueles que foram apontados na ação da então senadora Selma Ruda. Qual que é a expectativa agora? A gente teve um voto por parte do relator, um voto muito técnico, muito cuidadoso, que fez análise ali, gasto por gasto, e fez essa separação gasto por gasto em legendas também, né? Então, olhando ali para o período do Podemos, olhando para o período do Neobrasil, e discriminando esses gastos, como gasto de pré-campanha ou não, e separando o que foi da época presidenciável, da época ao Senado, né? Então, tentativa de Senado por São Paulo, e da época do Senado no Paraná. E essa separação, Fabíola, ela gera um desafio muito grande, na minha leitura, um desafio técnico, para quem for fazer um voto divergente, para quem for querer dizer que esse voto, na verdade, fez uma leitura equivocada. Porque o adequado, na minha visão, seria pegar esses gastos novamente, discriminá-los, e é muita coisa, viu? O voto demorou ali quase três horas para ser lido, tinha duzentas e poucas páginas, e pegar cada um desses gastos e reclassificar, vamos colocar assim, ou colocar um entendimento diverso. Basicamente, o que o relator entendeu foi o seguinte, bom, se a gente interpreta que aqueles gastos para a então campanha presidenciável podem ser entendidos como gastos de pré-campanha do Senado do Paraná, a gente nunca mais vai poder ter alguém demovido na tentativa de candidatura. Então, o sujeito queria sair a deputado federal, não deu boa, em bom português, foi sair para deputado estadual, a gente vai considerar aquele gasto como um gasto de pré-campanha? Era presidenciável, não é mais, a gente vai considerar, então a gente nunca mais vai conseguir ter alguém concorrendo a um cargo menor depois que inicia esse período de pré-campanha. Outro desafio colocado no voto foi quando começa a pré-campanha? A partir de quando a gente vai olhar esses gastos? Então, esse voto, ele é um voto controverso, é claro, politicamente ou tecnicamente, a gente pode fazer críticas, é um caso que admite fundamentação para diversos lados, mas é um voto muito técnico, e quem for abrir divergência, vai ter muito trabalho, Fabiola. E esse é muito interessante, eu estava até acompanhando ela aqui falar, porque eu já queria logo o fogo, e a senhora achou que está errado e tudo mais, e a senhora já abriu falando que é um voto técnico, e quem quiser abrir divergência, vai ter que ser muito técnico também. Isso é curioso. A senhora acha, então, que o resultado do Tribunal Regional Eleitoral pode ser favorável a Moro, ou a senhora acredita que possa acontecer isso? Eu acredito que pode acontecer, Fabiola, e eu vou te dizer que eu assisti o julgamento em loco, eu fui até o tribunal para assistir o voto, e eu estudo Direito Eleitoral há muito tempo, estou agora fazendo meu doutorado, é algo que eu investigo também dentro do meu doutorado, e eu entrei no julgamento, Fabiola, muito convicta, muito convicta, falei, puxa, não tem como a gente defender um gasto desse em pré-campanha, é evidente que desequilibra o pleito. Então, eu entrei muito convencida, e ouvindo o voto do relator, eu confesso que eu saí com uma pulga atrás da orelha, eu saí refletindo sobre essas questões. Então, é um voto técnico e bem lançado, mas isso não significa em nenhuma medida, Fabiola, que seja a única possibilidade de votar. Por exemplo, na minha análise pessoal, e aqui eu corro um risco, porque já que você quer o fogo, Fabiola, te entregarei o fogo. Na minha leitura, o voto tem alguns pontos técnicos que podem ser questionados. Por exemplo, foi afastado o gasto com segurança como um gasto de pré-campanha. Eu não sei até que ponto eu concordo nisso. O gasto de segurança, ele foi justamente empregado para a movimentação do então pré-candidato. Se não há pré-candidato, não há gasto com segurança. Então, essa é uma questão, por exemplo, que era um gasto vultuoso, eu não vou lembrar os números exatamente, mas era um gasto vultuoso. Os gastos com advogado também foram desconsiderados, em especial um gasto com parecer, que foi bastante caro ali na Casa do Milhão. Então, essas são questões que são controversas, que não são questões óbvias, evidentes dentro do direito eleitoral. São questões bastante controversas. Então, é possível fazer um voto divergente igualmente técnico, que defenda o contrário? Sem sombra de dúvida. É totalmente possível. E eu acredito que a gente vai ter esse voto sim, Fabiola. Tem uma outra coisa que torna esse julgamento pouco óbvio, que é o fato de que nós estamos discutindo gasto de pré-campanha e não há na legislação nenhuma definição sobre o que vem a ser gasto de pré-campanha. Aí tem uma jurisprudência ali da Justiça Eleitoral, que deve-se observar um valor razoável. Mas um valor razoável, o teto da campanha presidencial é 80 milhões, o teto da campanha para o senador no Paraná é 4 milhões. Então, o que será razoável se comparado com 80 milhões? Certamente não será tão razoável se confrontado com o teto de 4 milhões. E aí você tem vários valores. O PT diz que o Moro gastou 21 milhões, o União Brasil, não, o outro partido lá, o PL, o Bolsonaro, diz que ele gastou 6 vírgula alguma coisa, quase 7 milhões. O Ministério Público fala em 2 milhões e o nosso relator, o desembargador Falavinha, reduziu de 2 milhões do Ministério Público a 224,7 mil reais. Mas como chegar a esse valor razoável? Isso não deixa esse julgamento com uma cara de um julgamento quase com um caráter lotérico? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, porque sim, a partir do momento que a gente não tem parâmetros, a gente consegue desenvolver uma técnica de análise para cada julgamento. Então, qual foi a distinção que foi feita pelo advogado do Sérgio Moro em tribuna e que me parece foi acatada? Essa distinção com o caso Selma Ruda dizendo o seguinte, bom, havia sido estabelecido um precedente ali para Selma Ruda, mas os casos são diferentes, porque no caso dela tinha uma doação que podia ser rastreada uma pessoa jurídica, o que é vedado, se é vedado na campanha, é vedado na pré-campanha também, e ela sempre quis concorrer ao cargo de senadora. Então, a gente tinha como ter um parâmetro estanque, vamos colocar assim, do que seria o teto na campanha, o que facilita a análise de pré-campanha. Mas quando a gente tem essa dança entre cargos, Josias, eu pessoalmente não consigo enxergar uma forma segura da gente fazer esse cálculo e falar, bom, agora a gente tem uma fórmula, essa fórmula ela é estanque e a gente vai aplicá-la a todos os julgamentos, para que seja justo. Então, a partir do momento que a gente estrangula a campanha, que antes era bem mais longa e mais divertida na minha visão, quando tinha muro pintado, camiseta em 90 dias, eu acho que a gente se divertia muito mais nas eleições naquela época do que a gente se diverte hoje. Quando a gente estrangula a campanha e torna a pré-campanha uma necessidade e não regulamenta de forma alguma essa pré-campanha, a gente gera um novo problema, que é, quando começa a pré-campanha? Para a gente poder começar a conversa. A pré-campanha, ela inicia quando? Ela inicia em junho? Ela inicia em maio? Ela inicia em abril? Ela inicia a partir do momento que aquela pessoa começa a se chamar pré-candidato ou pré-candidata? Quando começa? Nem isso a gente sabe dizer para a gente começar a puxar os gastos. A gente não tem essa definição clara, nem na doutrina, nem na jurisprudência, quem dirá na norma, como muito bem você colocou. Se a gente não tem nem o tempo, quanto que é a porcentagem? Tem gente que fala em 10%, tem gente que fala em 30%. Se a gente está falando de campanhas diferentes, tem mudança de cargo, que fórmula a gente cria? É quantos por cento de cada época? Como que a gente faz esse cálculo? Então, isso é muito complicado. E na minha leitura, a gente cria um precedente difícil aqui, porque daí advogado nunca conta na pré-campanha, segurança nunca conta na pré-campanha, então é delicado. É um abacachizaço para descascar. Na sua experiência, tanto o advogado de defesa quanto os de acusação, todos já se disseram dispostos a recorrer ao Superior Tribunal Eleitoral, caso percam no TRE. disse que a defesa vai tentar protelar a decisão para que no TSE se espere a saída de Alexandre de Moraes da presidência da corte e entrada de um substituto que seria, eu acho que o André Mendonça. A senhora, com a sua experiência, quanto tempo dá para protelar isso e qual o tempo que deverá julgar se chegar a uma decisão final? Veja, Thales, essa pergunta é praticamente impossível de ser respondida, porque a gente tem uma série de mecanismos que podem ser utilizados. Então, por exemplo, primeiro, a gente não sabe quanto tempo vai demorar esse julgamento aqui no TRE do Paraná. A previsão é que encerre segunda-feira, mas normalmente julgamentos de grande repercussão em alguma medida incentivam os magistrados, os desembargadores a fazer um voto em separado. Então, a gente não tem como prever quantos deles vão pedir vistas, é um direito deles fazer o requerimento do pedido de vistas, então a gente não tem nem como ter certeza que vai acabar na segunda-feira. Daí nós vamos ter os prazos para recurso, a gente pode ter embargos de declaração, que é para aclarar alguma obscuridade, normalmente esses embargos de declaração são feitos. Aí a gente tem recurso para os tribunais superiores, até esse recurso ser recebido, até o relator pautar, então isso é muito imprevisível, né? Tem recursos que saem muito rápido e tem recursos que demoram, mas para a gente ter aqui pelo menos um parâmetro, é importante a gente lembrar que no caso do Dallagnol, caso em que eu atuei até os tribunais superiores, né? A gente teve uma decisão acerca do registro de candidatura quando ele já estava empossado. E em tese, esse é um processo que tem prioridade, né? Que é totalmente prioritário porque a gente está falando do registro de candidatura. Então, é muito imprevisível a gente saber quanto tempo vai demorar, mas fato é que estrategicamente as partes têm como tornar esse procedimento mais ou menos expedito. Então, a gente depende de uma série de questões e de astros alinhados, das vontades dos tribunais, das habilidades dos advogados de como essas peças vão ser recebidas. Então, essa não é uma resposta fácil. Eu queria poder te dizer que, ó, Thais, seis meses, 19 dias, a gente vai ter um resultado, mas é absolutamente impossível, tudo pode acontecer. Tá certo. Doutora Juliana, muito obrigada pela sua participação aqui. Posso fazer mais uma só, Fabiola? Pode sim, pode sim. Bem rapidinho. Ela nos conta que atuou no caso do Dallagnol, né? Agora, o relator Falavinha disse, ó, não estamos julgando aqui lava jato, né? com seus erros, seus acertos. No caso do Dallagnol, pelo que acompanhou, acha que esse efeito lava jato está presente naquele julgamento, esteve presente, está presente nesse também? É possível, a seu juízo, abstrair a lava jato desses julgamentos? Vamos lá, Josias. A gente tem um preceito nos julgamentos que é da imparcialidade do julgador, né? Todo julgador deve ser imparcial, mas quando eu converso com os meus alunos de processo penal, eu digo para eles, me apresentem um ser humano neutro. Existe o esforço da imparcialidade, mas não existe neutralidade. Tem como a gente ter um julgamento no Brasil que não seja atravessado pela lava jato ainda nessa década? Eu acredito que não. Todo julgamento vai ser atravessado em alguma medida. é claro, o resultado técnico não necessariamente vai ter relação com a existência ou não da lava jato, com o que a pessoa pensa da lava jato, mas fato é que essa é uma ação que marcou o imaginário de todos e todas nós e que fica ali funcionando, né, na nossa cabeça em um funcionamento back office ali, né? Ele está ali, o tempo inteiro a gente está pensando nisso, então eu acho muito difícil de responder que de forma alguma. É claro que a lava jato ela vai influenciar e vai influenciar os julgamentos ainda no nosso país, por mais que a gente tenha um esforço muito grande em não fazê-lo. Então eu estaria sendo leviana e responsável se eu dissesse para você que não, de forma alguma a lava jato não influencia os julgamentos, ela influencia sim e vai influenciar por muito tempo, mesmo aqueles que não tem nada a ver com Dallagnol e Moro. Ela pautou o direito e o processo penal aqui no Brasil de uma maneira muito importante e mesmo os julgamentos que não tem nada a ver com eles são ainda atravessados pela lava jato. Eu não acredito que tenha como julgar sem lembrar da lava jato por uns bons anos aqui no nosso país. Fabiola, me desculpe uma última pergunta. O José lembrou bem o caso Dallagnol e a doutora Juliana lembrou que ela atuou no caso Dallagnol. O caso Dallagnol no TRE foi que 6 a 0 6 a 0 no TRE aí chegou no TSE foi reformado. O TSE desmontou o caso Dallagnol. E o José lembrou bem a propósito que a lava jato acabou sendo a questão de fundo de tudo até da decisão de cada tribunal. A senhora acredita a senhora falou aí sobre lava jato que continua a mesma dissensão entre o TRE e o ST e o TSE em torno da lava jato nesse julgamento? Vamos lá, Thales. Quando eu digo que a lava jato influencia e influenciará os julgamentos a decisão no caso Dallagnol na minha leitura é que eu sou uma parte interessada. Então é claro que a minha leitura sempre vai ser uma leitura parcial. Vamos colocar assim. Eu acho que nos espaços jornalísticos é importante a gente afirmar isso que a minha leitura é uma leitura parcial. O resultado do julgamento foi um resultado técnico. Foi uma análise técnica. O voto é um voto extenso cuidadoso que olha para as teses que nós trouxemos com relação ao fato de ter deixado o Ministério Público em um momento que não era necessário ainda para concorrer ao pleito mas que talvez fosse necessário para em alguma medida se esquivar de uma responsabilidade no processo administrativo disciplinar. Esse é o extrato. E esse extrato não tem uma relação direta com a Lava Jato mas sem sombra de dúvidas tem a Lava Jato como pano de fundo. Eu não acredito que a gente possa afirmar que o TSE tem uma posição definida com relação à Lava Jato e o TRE do Paraná tem uma posição definida. Não acredito que o resultado do julgamento anterior vá definir o resultado desse julgamento de forma alguma e ao contrário do que estava no imaginário de muitas pessoas não acho que esse julgamento seja um julgamento fácil. É um julgamento extremamente difícil e que vai gerar um precedente muito importante para essas eleições. Então na minha leitura tanto o TRE do Paraná quanto o TSE vão estar mais preocupados em dar uma resposta que seja um precedente positivo que não vai gerar por exemplo uma receita de bolo de como lavar dinheiro na pré-campanha dizendo para nós aonde alocar os gastos sem que isso vai gerar uma dor de cabeça futura. Então essa é uma preocupação maior sem sombra de dúvida do que o pano de fundo da Lava Jato que continua que existe que é inafastável na minha leitura mas que não tem um impacto nas eleições desse ano de maneira tão direta quanto um precedente tão importante. Então na minha visão a preocupação principal é o que nós estamos dizendo para os candidatos desse ano que eles podem fazer. e não podem fazer porque esse precedente vai regular como a gente vai se comportar na pré-campanha esse ano. É muito interessante doutora Juliana ver os seus olhos brilhando porque é um tema quente eu acho que para quem estuda para quem trabalha com isso e ver um julgamento como esse eu acho tão emocionante é tão legal isso porque é algo que realmente a senhora está acompanhando ponto a ponto tanto é que ela falou eu preciso sair antes das 11 porque ela vai entrar no julgamento vai acompanhar e é um caso importantíssimo que vai trazer justamente informações eu acho que para os nossos próximos passos aqui em eleições. Muito obrigada pela sua participação aqui até uma próxima. Eu que agradeço Fabíola, Thales, Josias pelo acolhimento foi um prazer e estou sempre à disposição e apostos para a gente trocar ideia porque realmente o olho brilha é um tema que eu gosto muito e eu estou bem ansiosa para saber qual que vai ser o resultado e como vão descascar esse abacaxi. Se fosse fazer aí um bolão ia votar o que? Eu diria que o TRE do Paraná não caça essa seria minha aposta E o TSE? Não me sinto confortável ainda em apostar nesse bolão vamos apostar um bolão de cada vez Ah, boa então o bolão de cada vez vai ser não caça vamos embora vamos ver Obrigada até a próxima doutora Juliana Bertold tá certo? Fala assim Bertold é isso? Tá perfeito tem divergência até na família que família de advogado é assim nada pacificado vamos chamar outras vezes Olha muito boa a participação da doutora Juliana ela é objetiva não fogem das perguntas é didática eu fiquei muito bem impressionado Fico muito feliz Thales um elogio teu vale muito vou pôr lá no meu lápis elogio do Thales Faria em 3 do 4 de 24 Ai, muito bom vamos embora obrigada doutora Juliana bom trabalho até